E o Cruzeiro que enfrenta o Palmeiras amanhã em São Paulo pela Copa do Brasil quer usar a inteligência. Tem que ter inteligência, mas com inteligência. Temos que ser inteligente. Tem que ter inteligência e sabedoria. Já percebeu, né? Pra passar pelo Palmeiras nessas quartas de finais, só mesmo com muita inteligência. Então vai lá, Diogo Barbosa, explica isso aí melhor. A inteligência que eu falo é essa. Saber jogar, saber marcar. E quando tiver com a bola, jogar. Ter personalidade. É um jogo grande. É um jogo que o jogador tem que mostrar o porquê veste a camisa do Cruzeiro. Se foi combinado antes, eu não sei. Mas é exatamente assim que Tiago Neves está pensando também. Pra jogar com inteligência, a gente também tem vários jogadores aí que já jogaram essa competição, experientes. Então a gente precisa fazer uma boa partida, fazer um bom resultado e deixar pra decidir em casa que é o que a gente quer. E é preciso ser inteligente mesmo pra encarar o adversário e também o estilo da competição. Afinal de contas, em jogo de 180 minutos, mata-mata, o pensamento do time pode ser bem diferente. Nos jogos de ponto corrido, se você perde de um, perde de dez, é a mesma coisa. Então eu acho que a Copa do Brasil é um campeonato bem diferente, que você tem que jogar com regulamento, em baixo braço. Foi o que aconteceu no jogo da Chapecoense. A gente chegou lá, esperou um pouco mais pra sair, porque a gente já tinha um resultado, né? Mas o Cruzeiro não está contando apenas com a inteligência. Até porque cabeça pra colocar, tirar o boné e pensar bem, todo mundo tem, né? Inclusive o adversário. Então nesse primeiro confronto amanhã em São Paulo, é inteligente também usar a motivação extra conquistada após a boa vitória contra o Curitiba. Com certeza nesse jogo contra o Palmeiras, acho que todos os atletas vão estar mais confiantes pra fazer o que tem costume a fazer, né? E com essa confiança, com certeza facilitará as coisas pra nós.